Olá, amigos! O curso de matemática hoje traz a confecção de um gráfico da função logarítmica. A função logarítmica é aquela função que é o óbvio de um número na base qualquer, né? Essa base não pode ser negativa, né? Esse número x, por exemplo, não pode ser negativo. É, de acordo com as condições de existência do logarítmico. Bem, vamos aqui traçar o gráfico. Vamos usar aqui o Excel. Posso ser feito. A função logarítmica aqui no nosso caso é a função de x, logarítmico de x na base 2, que é o y, né? Vamos aqui plotar o gráfico, colocando os valores de x e os valores de y. Perfeito? Começando com x, por exemplo, igual a 2. O y é igual, log, a gente abre parênteses, o número no caso é o 2, ponto e vírgula na base 2, essa base especificada, logarítmico de x na base 2, que deu 1, né? Aí, então, a gente poderia, por exemplo, se o log de 3, a gente arrasta a fórmula, daria um resultado aqui, certo? E assim sucessivamente. Então, assim, a gente pode plotar o gráfico. Vamos supor o seguinte, que eu começasse aqui do menos 1. Vamos ver aqui o menos 1. Não dá, porque não existe qualquer vírgula negativo, né? Vamos começar com o número pequeno, 0,1. Perfeito? Deu isso aqui. Aí, vamos adicionar igual ao número anterior, mais 0,1 também, né? Que é 0,1. Eu digitei aqui a letra O. Então, vamos aqui puxar essa fórmula. Perfeito? Olha, a gente vai puxar. Olha, 3. Ele foi até o número 3,9. Deu 1,96. Então, vamos marcar aqui essa faixa completa. E vamos pedir ao Excel para inserir um gráfico de linhas aqui. Clicamos em linhas e vamos escolher essa primeira. Automaticamente, o Excel, né? Faz o nosso gráfico. Vamos eliminar essa daqui. E o gráfico seria apenas esse aqui em vermelho. Perfeito, pessoal? Então, utilizando o Excel, vocês conseguem fazer um gráfico de uma forma rápida e analisar. Evidentemente, vocês poderiam plotar isso na mão, né? Marcando cada ponto, a biciça ordenada, né? E assim sucessivamente. Obrigado pela atenção. Continuem nos avaliar e a mandar seus comentários. Tchau, 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 tchau